A CATEGORIA Próxima categoria, Barixem Senior Classe 2 1,9 e meia, Jansen Kauan Matins, equipe Bruno Fiado O Unido A CATEGORIA A CATEGORIA O Unido 1 hora e 8, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 1 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 1 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 1 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 1 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 1 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 2 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 2 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 2 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz. 2 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 2 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 3 hora e 9, Lucas Pons, Maldiluiz. 3 hora e 9, Lucas Pons. 5, Lucas Pons, Maldiluiz, Timer Flores. 216, Fabiano Sáraga Pereira e Luiz Guilherme Corrêa. 217, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 217, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 217, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 217, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 217, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 227, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 228, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 228, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 228, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. 238, Felipe Dois Santos de Uprimas, Equipe Patrícia Albuquerque. Bom dia. Eu estou aqui com a gente A gente pode fazer uma chave aqui A gente pode fazer uma chave aqui Eu acho que tem uma chave aqui A gente pode fazer uma chave aqui E aí Eu vou gravar isso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.